Fala galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será sobre as cobras mais venenosas do Brasil. Pessoal, a mais venenosa do Brasil é a coral verdadeira, e ela é bastante reconhecida por sua coloração. Ela apresenta a toxicidade mais alta entre as espécies de cobras no Brasil. O veneno desta cobra, ela apresenta atividade neurotóxica que pode provocar visão dupla, tonturas, dores musculares e insuficiência respiratória. Ela está localizada em vários estados do Brasil, como Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Maranhão e entre outros. Conhecida popularmente como surucucu pico de jaca, esta espécie é a maior serpente venenosa encontrada na América. Ela pode medir até 3 metros de comprimento, e o veneno desta espécie pode ocasionar grandes hemorragias na vítima, e também apresentar ação neurotóxica no sistema. A cascavel é uma das espécies mais perigosas e pode ser encontrada por quase todo o território brasileiro. O veneno desta espécie pode afetar direta ou indiretamente o sistema circulatório da vítima. Estudos realizados em mamíferos de grande porte comprovaram a gravidade do veneno desta serpente, e pode ser extremamente letal em humanos. Jararaca de Alcatrazis Essa espécie de serpente brasileira é encontrada exclusivamente na ilha de Alcatrazis, localizada no litoral norte de São Paulo. Medindo apenas 50 centímetros de comprimento, esta cobra possui um veneno potente e altamente coagulante. O veneno da jararaca de Alcatrazis é considerado 10 vezes mais forte, se comparado a outras espécies de jararacas encontradas no continente brasileiro, podendo gerar inclusive paralisação nervosa na vítima picada. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like.